MÚSICA 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 PAREDE – PACI MÚSICA CÊMRA MÚSICA A ecolocalização E ainda mais a sua forma suprema De eco, eco supremo Que é a minha forma preferida suprema Tipo, ele é todo robotizado Além de que ele não precisa se multiplicar Ele pode voar Na velocidade, alguns dizem que é na velocidade Do som, né? Então provavelmente É um dos aliens mais rápidos do Ben Tirando o G-R8 acelerado Mas enfim, ele é bem legal Tipo, eu curto muito ele, é um dos supremos mais Raipados de todos e merece Sim, está nessa lista, mas o melhor Ainda vem por aí Número 8, Gax Bom, o Gax, ele é um Meu alien favorito do Reboot, por quê? Bom, muitos Não gostavam do Ben S Reboot Achavam um lixo Na primeira temporada, muita Pouca gente gostou, nem eu gostei Tipo, eu gostei só um pouquinho, só um pouquinho assim Do tamanho do Nanomek, mas A partir do episódio Omni engana, que é o episódio Que aparece o Gax, né? O Ben desbloqueia o Gax E tudo, aí a história muda, né? O Gax realmente é um alien Bom, genial, né? Ele tem todos os poderes do Vilgax, né? Como visão de calor Força e os tentáculos, né? Ah, e tipo, teve aquele negócio lá, né? Que o Vilgax roubou ele, assim como O Malware destruiu o feedback E tudo, tem toda essa referência E graças a isso, o Ben Foi obrigado a atualizar o Omnitrix Assim, ganhando as formas Omni Hunsets E também o Short Crop E tudo isso foi graças ao Gax, né? Então o Gax ganhou o meu respeito O meu alien preferido do Reboot, né? E é uma pena que o Ben não tenha mais ele Mas mesmo assim, ele trouxe muita coisa boa Foi graças a ele que A segunda temporada do Ben Neste tá tão boa Então devemos tudo isso ao Gax, né? O Gax merece nosso respeito Número 7 Glutão O Glutão, ele é um dos aliens mais criativos E mais engraçados de toda a franquia Bom O Glutão, ele pode ser um alien pequenininho É gordinho e tudo Engraçadinho, mas Ele é bem OP, né? Tipo, ele Tipo, é engraçado do jeito que fossem os poderes Ele pode comer qualquer coisa, né? Tipo, qualquer material aí Aí ele engole, né? Usa suas línguas elásticas Adesivos pra engolir o alimento Depois ele desce, né? Pro bruxo Aí os seus ácidos corrosivos digerem E depois ele dispara numa forma de gosma explosivo, né? É um ataque bem OP, né? É um poderzinho muito massa que ele faz Além de que no universo ele foi bem explorado O Glutão, ele foi mostrado poder comer 4 tigres inteiros E também comer um pano oceano Tipo, muito engraçado e muito bom, né? Ele é um alien excelente Glutão, um dos melhores aliens da série clássica E merece sim estar nessa lista Número 6 Ameaça Aquática Bom, o Ameaça Aquática Pra mim Ele é o melhor alien do supremacial alienismo da galáxia de Andromeda Beleza O Ameaça Aquática me conquistou na cena do episódio Hora do Herói Onde ele chega lá Ameaça Aquática Daí ele destruiu a armadura do Nemesis, né? Assim, mostrando ser bem forte E aí também aquele poder, né? Tipo, disparar água gelada e depois absorver a umidade do ar Eu achei bem interessante isso Bem legal, né? Ele tem a voz dele, o dublador Tanto no inglês como em português Ficou muito show a dublagem, né? A voz dele lá toda grossana, né? Além de que no supremacial alienismo ele mostra um visual bem legal, né? Nos jogos também No jogo do Ultimate Alien Kodemik Destruct, né? Tipo, os combos dele são bem OP Bem legal Eu gostei muito de jogar com ele Só no universo que ele deram uma cagadinha, né? Tipo, ele deixa ele com um disco Só que ele não usa esses discos Pra que botar discos na Ameaça Aquática? Ninguém sabe, né? Mas... Mesmo assim, ele é um alien legal Ele é bem legal Ele é o alien preferido do Zokai, né? Do Otávio, meu editor, né? Ele já me disse várias vezes Que ele também gostou do Ameaça Aquática Graças àquela cena lá do episódio Era do herói Então, Ameaça Aquática Was there a hazard? Você merece sim Estar aqui nessa lista Número 5 Rath O que falar do Rath? Um dos aliens que tem a personalidade melhor, né? Tipo, tudo ele fica com raiva, né? Tudo mesmo Ele fala aquela clássica frase Tipo, todo mundo conhece ele por essa frase Ele é um dos aliens mais crescidos de toda a franquia Por causa disso, né? Tipo, ele tem a aparência de tigre Tudo é um alien cômico Mas não deixa de ser forte, né? Tipo, ele tem vários combos fortes, né? Sabe lutar, as marciais E mesmo ele sendo um alien cômico, né? Ele é bem resistente Mostrou-se bem resistente Resistindo a várias coisas Como o vácuo do espaço Conseguiu sobreviver dentro do estômago De um alienígena lá Então O Rath, ele é um dos melhores aliens já criados Pra mim Tipo, eu gosto muito dele Se eu tivesse um Omnitrix Ele ia ser um dos aliens Dos 10 aliens principais que eu teria, né? O Rath é um alien bem criativo E eu adoro ele Número 4 Contratempo Bom, o Ameaça Aquática É o meu alien preferido Dos aliens de Andrômeda Mas dos aliens adicionais Supremacia e alienígena Eu gosto mais do Contratempo Bom, quando eu assisti O Supremacia e alienígena no SBT Eu sempre achava legal Tipo, meu Contratempo Que ele conseguia Voltar, né? Mostrar o que aconteceu no passado Eu achava muito incrível, né? Quando eu assistia isso Aí eu pensava Será que o Contratempo Pode fazer alguma coisa além disso, né? E no Omnitrix Foi mostrado sim, né? No qual ele consegue reviver os mortos Usando o efeito Soutobro, né? Ele conseguiu sentir A bomba relógica Nossa, a piana Assim, voltando Todos os bens à vida E também ele conseguiu paralisar O Ben Irado no tempo, né? Ele é um alien OP, né? Por ser um alien temporal O meu Top 10 Aliens mais poderosos do Ben 10 Eu deixei ele no Top 2, né? Porque ele Poderes temporais É um poder bem OP mesmo, né? E também eu gostei muito Da fusão dele com o Mechamuff Galvânico, né? Do Ben 23 É bem irado Tipo ele A fraqueza dele De ser devagar sumiu Além de poder criar Várias armas legais Com armões, né? Ele é provavelmente Mais forte Que o próprio Maltrude O Contratempo É um alien muito show Vocês tem que concordar comigo Número 3 Fantasmático Bom, o Fantasmático É um dos meus aliens preferidos Da série clássica, né? Tipo Ele é um dos aliens Mais poderosos E assustadores Tipo Toda aquela crônica dele São vilão, né? Na verdade São os Skers Tipo os Skers Um dos aliens Que já conseguiu Até mesmo Bater time com o Vilgax, né? E tipo Um alien Que virou um vilão Demais, né? Demais isso Tipo O Fantasmático Ele tem vários poderes, né? Só na série original Que a capa Protetora prendia Mas depois que ele Foi mostrado como um vilão Como os Skers Ele mostrou vários poderes Como por exemplo Possessão O raio Cosmo O raio que ele dispara assim Aí super força Velocidade, né? Além do que O Ben Tinha medo dele Um alien Que era tão forte Que o Ben Tinha medo dele, né? Mas no universo Isso some, né? O Ben Volta a usar ele E usa ele com bastante fé E com bastante força É por isso que eu gosto Do universo, né? Porque o universo Mostra os aliens do Ben Só que muito mais forte Do que a gente conhecia, né? Então Fantasmático Tá entre um deles Número 2 Atômico Bom, eu sei que o Atômico É o segundo alien Mais forte De todos De toda a franquia Ele só não é mais forte Que o Alien X, né? Já foi confirmado isso Mas mesmo assim Mesmo sendo super OP Eu gosto dele Eu gosto muito dele Tipo, ele é o meu alien De um universo preferido, né? Tipo O Atômico Ele não é só um alien, né? Ele também é baseado Tipo, em heróis Tipo, ele tem toda aquela fala Nos Estados Unidos É mostrado que ele tem Toda aquela formalidade De um super-herói clássico, né? No Brasil Deixou mais pro Ben Deixou ele falar um pouco Parecido com o Ben, né? Mas nos Estados Unidos Ele falava tipo Como um herói, né? Todo formal e tudo E ele parece mesmo Com um herói, né? Além de que Ele é bem futurístico, né? E além de seus poderes Serem baseados no Son Goku, né? Do Goku Dragon Ball Ele pode fazer o Hamena, Hamena Que parece o Kamehameha E também ele É forte e voa, né? Ele tem aquele poder lá Do Vitória Nuclear Que é bem OP E ele tem uma fusão, né? Uma fusão com o Ali mais forte do Ben Que é o Alien X Aí eles formam o Atômico X Que é a minha fusão preferida De todas, né? Tipo, eu sei que o Atômico X Tá mais pra Atômico Do que o Alien X Por causa que Ele não tem todos os poderes Do Alien X Eu já fiz uma teoria sobre isso E tipo, mesmo o Alien X Sendo mais forte que ele Eu gosto mais do Atômico Do Atômico E do Atômico X, né? Porque o Atômico Sei lá Ele é tão legal Tipo, ele Não é menos sendo tão forte, né? Tipo, ele não é mais forte Que o Malgar Mas ele tem um aparelho legal Tem poderes legais Uma grande referência A heróis clássicos E ao Goku Então, a Atômico Merece sim Estar no segundo lugar E pra finalizar Número 1 O meu Alien preferido De todos É o XLR8 Por quê? Porque ele é um Alien rápido Você pode dizer Nossa, mas tem muitos Ali Mais rápidos que ele O acelerado O arraiajado Pfff Não quero saber O XLR8 é o meu Alien preferido De pronto Por quê? Porque, tipo Mesmo assim Ele consegue correr 500 milhas por hora E com isso Ele se aproveita muito Dessa velocidade, né? Ele consegue parar no tempo Consegue parar rápido Frear rápido Ele também consegue Se recuperar mais Sabe do que outras espécies, né? Ele consegue manipular A fricção Assim, subindo nas paredes Correndo na água Fazendo furacões Entre outros poderes Além da eletricidade estática E, é claro O capacete dele Que dá Uma supervisão a ele Dá uma proteção maior a ele Tipo, os outros Aliens rápidos Não têm Essas características Do XLR8 Por isso Eu gosto dele Também eu gosto De heróis rápidos Como o Flash O Mercúrio Entre outros Por isso que eu gosto Tanto do XLR8 Ele não é o Alien mais rápido Porém, os poderes dele São mais viáveis Do que outros Aliens Como a acelerada A raiajata Até o Eco-Eco Supremo Eu gosto mais do XLR8 Do que o Eco-Eco Supremo Por causa dessas características Dadas a ele Além da forma Omni-Hancer De ele Que é a minha forma Omni-Hancer preferida Por ter Poder de velocidade Da luz Provavelmente E também Essa eletricidade Do choque roto Então XLR8 Esse sim É o meu Alien Favorito De Ben 10 Valeu por existir Bom, e não podemos esquecer De dar menções honrosas O Alien X Por ser um Alien onipotente Poder fazer qualquer coisa Sendo que as três personalidades Concordam Feedback Por todas as fações Que ele fez Durante a série Morrer depois Reviver Além de ser um Alien Bem forte Poder de eletricidade Mais forte De todos os Aliens Elétricos do Ben Astrodáctilo Por ser um Alien Voador Engraçado E baseado em Dinossauros Tipo eu gosto De Aliens baseadas Em animais Principalmente animais Pré-históricos Além que ele Tem poder de estelo interno Assim podendo criar Armas de energia Como o seu chicote De energia E o disparo De boca de energia Eu acho ele Um Alien bem legal E bem engraçado E claro O choque roto Porque é ele Ele é o responsável Por tudo isso Que está acontecendo No reboot Foi ele que trouxe Os Omni Hans Trouxe a melhoria Da segunda temporada E lutas épicas Contra o Vilgax Então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pelos 9 mil inscritos Rumo aos 10 mil Aos bem 10 mil inscritos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixem aquele like Se inscrevam no canal Se for inscrito Compartilhem esse vídeo Com seus amigos Acesse seus favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza? Então é isso Falou e Tchau 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 Tchau